Alô você! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo na paz? Hoje trago para você uma dica muito legal para o seu canal. Como colocar um link na página inicial do seu canal no qual as pessoas podem clicar e se inscrever. Com a caixa de diálogo, inscreva-se. Vamos lá para a dica? Bom, você está aqui na sua página do seu canal. Você vem aqui em YouTube Estúdio. Vamos aguardar. Aí você vem aqui em Configurações. Canal. Personalizar canal. Vai abrir uma outra janela do lado. E aí você vem aqui nessa palavrinha. Sobre. Neste campo aqui, em Links, eu já tenho já o meu feito. Se eu não tiver, vai estar aqui em Adicionar. Aí você vem aqui, ó. Adicionar o novo link. Né? Aí você bota aqui a palavrinha Inscreva-se. Não quer dizer nada. Só para dizer que é essa caixa de diálogo que vai aparecer. Você pode escrever qualquer coisa. Mas o legal é escrever Inscreva-se. Porque é isso que você está fazendo. Aí você vai lá. No seu canal. Copie o seu link. Seleciona ele. Copie. Ctrl C. E manda para cá. Ao adicionar esse seu link. Você vai escrever isso aqui ao final. Sem espaço. Sem travessão. Interrogação. Sub. Com demudo. Underline. Confirmation. Igual. Eu vou deixar esse nome na descrição. Para vocês estarem copiando. E fazendo esse processo. Quando você enviar este link. Para alguma pessoa. Vai aparecer a mensagem. Inscreva-se. Já copiei aqui o link que está lá. E vou dar Enter. Viu? Apareceu aqui a caixa de diálogo. Quer mesmo fazer a inscrição no canal. Detectando geral RJ. E fica aqui. Cancelar. Ou se inscrever. Automaticamente. Fazendo a pessoa. Aceitar. O seu canal. Ou não. Depende dela. Pode apertar. Cancelar. Mas é muito legal essa dica. Vou cancelar aqui. E além disso. Ainda fica aqui. A caixinha. Inscreva-se. Muito legal. Nessa dica. Então. Tamo junto. Valeu? Fica essa dica. Fui. Tchau. 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 Tchau.